Olá meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai meditar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela alcance junto a seu Filho Jesus a graça de que cada um de nós tenhamos um coração aberto e acolhedor a esta palavra. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. É nessa certeza da presença de Deus através da Palavra que eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 12 seguintes, que vai falar assim para nós. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus. Ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo. Se derramou em abundância sobre todos. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo. Os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, essa carta de São Paulo aos Romanos, vem nos alertar a algo muito importante para nós, cristãos, filhos de Deus. Nós precisamos ter essa consciência, ter esse conhecimento, buscar entender a palavra de Deus em algumas situações. E essa palavra, ela tem uma riqueza muito grande para mim e para você. Ela vem falar do pecado e ela vem falar de salvação. Ora, São Paulo vai falar que por Adão, o pecado adentrou no mundo. Por Adão, o pecado fez com que nós nos tornássemos homens e mulheres distantes do Senhor. Porque é isso que o pecado faz na nossa vida. A partir do momento que o pecado adentra no mundo, que Adão e Eva pecam, o que aconteceu? O homem se separou de Deus. E o pecado faz isso conosco. Todas as vezes que eu e você estamos no estado de vida em pecado, nós nos afastamos do amor de Deus. Nós nos afastamos do céu. Nós nos afastamos da glória de Deus. Nós nos afastamos da graça de Deus. Por quê? Porque Deus quer nos afastar de nós? Não. Porque nós deixamos o pecado adentrar no nosso coração. E essa consequência do pecado, ela nos retira da presença de Deus. É isso que o inimigo de Deus fez quando Adão pecou. Adão fez com que a humanidade não fosse mais justificada pelo Senhor. A humanidade toda tornou-se pecadora. Mas olha a graça, olha a bondade, olha o amor, olha o desejo de Deus para nós humanos. Por quê, meus irmãos? Porque Deus nos fez. Meus irmãos, nós somos filhos prediletos de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. E mesmo na situação de pecado, Deus olha para nós com a sua misericórdia. E o que ele faz? Ele traz Jesus Cristo para justificar os nossos pecados. Ele traz Jesus Cristo para salvar-nos e fazer com que eu e você tenhamos novamente a chance de estar na presença de Deus. A chance de estar na presença de Deus. É isso que Jesus faz. Através da sua vinda ao mundo, através da sua morte, morte de cruz, ele abre o céu para nós novamente. Ele abre essa chance que eu tenho e você tem de se reconciliar com o Senhor. Então qual que é o caminho que nós temos? Jesus Cristo, Salvador. Qual que é o caminho que o Senhor deu para nós? A pessoa de Jesus Cristo. Esse que veio para nos reconciliar. Tinha uma barreira entre nós e o céu. E Jesus quebrou essa barreira. Tinha um véu obscuro e Jesus retirou o véu. Tinha algo que não poderíamos adentrar no coração de Deus, no céu. Mas Jesus Cristo veio. Por causa da sua obediência, nós hoje temos a graça da salvação. E isso é uma coisa muito importante na nossa vida. Ser um homem, uma mulher, obediente aos planos do Senhor. Meus irmãos, se nós olharmos a nossa vida, a nossa vida de filhos de Deus, se nós colocarmos o desejo de obedecer a Deus, nós vamos seguir estando com Deus aqui na terra já. Começando aqui na terra. Mas se nós nos tornarmos homens e mulheres desobedientes, não tem como nós chegarmos ao Senhor. Sabe? A nossa vida, ela é feita de escolhas. Nós precisamos escolher a vida ou nós precisamos escolher a morte. Quando nós escolhemos a vida, nós escolhemos a obediência. O que é obedecer? É obedecer. É ouvir o chamado de Deus. É ouvir a palavra de Deus. É escutar os mandamentos do Senhor. E mesmo que a gente não entenda muitas vezes, não questionar. É uma ordem. É uma graça. E quando Deus fala conosco, é porque Ele quer o nosso bem. Então que hoje nós possamos optar pela vida, pela obediência. Para que nós, em Jesus Cristo, possamos abrir o céu para nós. Esse é o convite. Nós não fomos feitos para esse mundo. Que o Espírito Santo nos dê essa compreensão. Essa capacidade de entender, meus irmãos. Que Jesus Cristo veio para nos salvar. E nos dar vida e vida em abundância. Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor possa nesse dia conduzir os seus passos. E que você se deixe conduzir por Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que o Senhor seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Legenda Adriana Zanotto